Olá a todos bem-vindos ao meu canal hoje no como faço vou preparar umas tarteletos de coco uma receita simples rápida e muito boa vão ver que sim eu vou precisar de massa folhada eu já tenho aqui as minhas forminhas preparadas estão a ver pôs a massa folhada cortei redondos círculos com este cortador estão a ver cortei meti e já estão aqui piquei com o garfo é uma massa folhada do de compra se vocês quiserem fazer por vocês mesmo podem fazer a minha é de compra para ser mais rapidinho vou precisar também como é uma tarte do coco vou precisar de coco tenho 100 gramas de corco de coco desculpa tenho 100 gramas de coco 100 gramas de açúcar amarelo 200 ml de natas 2 ovos tenho aqui manteiga 100 gramas também de manteiga derretida 45 gramas de farinha porque vai ser uma tarteleto meia bolo para dar aquele aquela textura de bolo vou precisar de sal uma pitadinha e tenho que lá uma colher de essência de baunilha uma colher das de chá de essência de baunilha vai ser super simples vou começar nem vou utilizar máquina vou fazer com o fué eu só vou tirar daqui as tarteletos assim vou então começar com os ovos dou uma mexidela aqui estão a ver assim o açúcar eu meto amarelo mas se vocês não tiverem podem pôr açúcar branco normal estão a ver como é que quer uma cozinha bastante castanhinha castanhinha mais curinha vou meter também uma pitadinha de sal assim nem meto todo a essência da baunilha sempre a mexer estão a ver é super super rápido como estão a ver estou adicionar a manteiga é muito rápido de fazer esta receita as natas eu vou para aqui conseguem ver bem porque eu às vezes penso que estou a filmar direitinho e não vou meter agora eu gosto peço desculpa eu gosto de meter a farinha peneirada estão a ver fica mais mais aerosinha assim não tem nada que saber podem fazer mesmo com os vossos pequenotes porque é uma receita que está adaptada para eles tenham cuidado depois quando forem para para meter no forno mas se não não eles podem participar nesta receita porque não é nada nada complicado vão ver agora vou juntar o coco e agora no fim de estar batidinho é só meter nas forminhas é uma receita que também podem fazer com uma tarte grande eu resolvi fazer pequenina tarteletes estão a ver olha já está 5 minutos mais fácil que isto é muito impossível digam lá estão a ver vou dar só assim mais uma mexidela para incorporar bem e agora é só pôr nas forminhas o meu forno já está pré aquecido eu costumo utilizar a ver peço desculpa a ver se encontro eu costumo eu costumo utilizar o após o aparelhinho de fazer de tirar as bolas de gelado porque assim ficam todos todas com o mesmo o mesmo tamanho olha assim como não tem fermento não vai crescer não é podemos pôr até cima eu vou então pôr agora no forno a 180 e depois já digo o tempo tá bom porque vai depender eu às vezes digo e depois não sei não sei como nos os vossos fornos não é igual mas digo mais ou menos depois quanto é que foi tá bom até já então vou continuar as minhas tarteletes acabam de sair do forno olhem só estão bocadinho tostadas eu tive que ir buscar a minha filha e deixei-as no forno e ficaram assim bocadinho tostadas mas estão muito fofinhas aquela quantidade que eu fiz de massa deu para estas seis mais duas oito e tenho aqui mais quatro estão a ver deram para 12 deu para 12 eu vou deixar arrefecer e venho já para mostrar como é que está tá bom e aqui estão as minhas tarteletes de coco olhem estou a por um bocadinho de açúcar de pasteleira ou açúcar de laço estão a ver eu como tenho o papel eu deixei o papel é só tirar bem e fica assim estas são mais baixinhas estas são mais altinhas devido às formas estão a ver eu faço assim vamos lá vou lá provar foi pena e eu ter deixado um bocadinho mais no forno ficaram um bocadinho tostadas olhem 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 só esta consistência tão fofinhas tostadinhas por cima mas eu até gosto de crocante olhem estão a ver deixa eu ver deixa eu ver abram a boca é para mim estou na brincadeira estão a ver como é que está estas tardes super rápido de fazer eu esqueci-me de dizer que foram 35 minutos no forno não tinha dito o tempo no meu foi 35 nos vossos não sei e já está eu meti também assim numas numas forminhas de papel estão a ver olhem que giras primavera com este solinho hoje aqui em geneve está a vinte e tal graus vinte e sete graus por aí imaginem estas forminhas floridas vem aí mesmo a calhar com a temperatura que temos cá queria mandar um beijinho muito especial para duas pessoas que sei que me seguem o antonio adelaide alface um beijinho um beijinho muito grande muito grande para vocês também queria dizer que se gostaram deste vídeo carreguem aí nessa mãozinha nesses dedinhos para cima partilhem e inscrevam-se no meu canal um beijinho até a próxima receita fiquem bem e aí e aí e aí e aí Obrigado.